Saudade de viajar, né minha filha? A gente teve uma ideia pra matar a saudade de viajar, já que não tava podendo viajar nesse momento da nossa vida, que é fazer refeições temáticas. Então pra começar a gente vai fazer um café da manhã americano com paqueca, ovos e bacon. E vai mostrar pra vocês como que a gente monta essa refeição. E depois a gente vai fazer outras refeições, alguns são sem café, alguns almoço. Então vamos começar, vamos lá. A gente tá esquentando a panela. Café feito. E agora ele está fazendo panqueca. Já fiz café. Aí agora fazer a panqueca do Julio que é bem simplesinha. É uma banana, um ovo, aveia a gosto e um pouquinho de canela. Aí eu vou fazer a dele primeiro, apesar de que já vai ficando mais fria. Porque depois a gente vai fazer bacon, vai fazer... Pô, não tem problema, né? Mas o bacon tem problema, né? A nossa panqueca vai leite. Então pra não correr a gente ter nada na frigideira, aí eu já vou fazer a dele primeiro. Mas a única coisa que tem quantidade é a banana e o ovo. Porque é uma banana e um ovo. Quanto mais madura a banana, mais docinha e fica o paqueque. A gente faz pra gente, às vezes, também, só paquequinha, né? A verdade a gente tá fazendo com gorda. Então, fica só a pele, né? Fica mais saudável. Ele geralmente gosta dessa panqueca. Agora, hoje que a gente tá tomando, não aceita, né? Ele resolveu que nem não come mais ovo. Aí, o ideal é fazer numa frigideira antiaderente. No caso do Júlio, colocar um pouco de óleo, de azeite, bem pouquinho mesmo. Não colocar manteiga, porque ele ainda não pode comer nada de derivado de leite de outra pessoa, outro animal, que não seja. Já? Tá pronto, já? Já, tá. Uma banana, um ovo, aveia e canela doce. Eu coloco separadinha assim. Eu acho que tava muito quieta por mim. Tchau. Tchau. Tá bom Tá parecendo um bife Aí sim, tá esfumaçante É, aí agora vai ter que esfriar mesmo pra ele comer Porque a gente não vai dar super quente, né? Aí... Vai fazer na dúvida Aí a massa tem que ficar assim A nossa panqueca é ovo, farinha, leite e fermento É bem... Bem básica também Aí deixa a frigideira já quente Se a de vocês, né? Quem já pode comer derivado de leite Quem come derivado de leite Pode pôr um pouquinho de manteiga Pra untar Ou óleo e azeite que eu cheguei Aí eu gosto de pegar um quarto de xícara assim Que eu acho que dá certinho A porção Essa frigideira é boa porque cabem várias Antes, nossa, fazia uma por uma Aí ficava aqui tipo a manhã toda Aí quando finalmente ia comer A primeira já tava gelada já Agora vamos fazer um minuto de interrupção da programação Pra ver a sua cara de modelo Faz aí Assim Que cara de modelo Você tem que rir, hein? Olha pra frente Pra câmera, né? A frente é a câmera Olha pra frente Sorriso Bem alto Bem alto Agora levanta a sobrancelha Agora tira o sorriso Ficou diferente Ai, eu não ia ser boa modelo não Não Já cheguei nesse confusão Já Voltando para a programação normal Corta Ai, gente Bom, essa aqui ó, já dá pra virar Eu acabei de colocar a diferença das duas Aí é só Vamos ver se tá certo Quem foi, Júlio? Júlio! Essa é pra ela tá bem forte Dá pra deixar Rapidinho, né? Uau! Depois a gente empilha bonitinho pra colocar Uau! Júlio! Mamãe de minha panqueca, Júlio! Que legal! O que é que é cartelha? A mamãe tá fazendo panqueca Mamãe tá fazendo panqueca com nós Como é que eu giro isso aqui? Acho que... Ah, então a nossa ficou assim Deu várias panquecas lá Três, seis, nove, doze, quatorze Oh! Vixi! Que aí a conta? Ah! Até o Júlio riu Três, seis, nove, doze, quatorze Oh! Deu treze panquecas Tá com somro, né amor? Tô ruim de verdade Deu treze panquecas Hum! Era quatorze? Não E daí você pode comer com esse xarapo de gordo Pode comer com geleia Pode comer com nutella Pode comer com o que você quiser Aqui a gente geralmente coloca manteiga Depois coloca esse E coloca a banana Vou mostrar pra vocês É que eu tô assim mamãe Fizendo panqueca pro Júlio E a outra mostrando Enquanto a gente ainda tem esse negócio aqui, né? Que tristeza Ah, eu fiquei aqui É um absurdo de cara E Deus meu Deus Então esse é um café da manhã Inspirado no café da manhã Que a gente tomou quando foi pra Disney Queba! Que legal! Hum! Que gostoso essa panquequinha! Nossa! Aí no prato do Giovanni Tem o ovo mexido Eu não consigo comer ovo de manhã Eu fico passando mal Hum! Mas também é bem tradicional O ovo com bacon, né? E a panqueca Tem um sanduíche que a gente vai tentar aprender a fazer Que também é bem gostoso Que a gente comia lá Mas vai ficar pro próximo vídeo E é isso! Então eu vou botar uma panquequinha aqui pra vocês verem Aí a gente pega Passa uma panquinha Uau! Agora ela já não tá mais tão quentinha Então não derrete, né? Mas joga a caldinha aqui Uau! Aqui ó! Bonita, hein? Escorrendo, coisa linda Hum! Aí a gente joga umas bananas também Eu gosto também com aveia Mais Mais E aí, gente! É só cortar e um pedaço Comer e ser feliz Entendeu? Êêêê! Ou comer com a mão Assim Ou comer com a mão, né Júlio? Êêêê! Que gostoso! Então é isso! Espero que tenha inspirado vocês aí Agora a gente vai comer aqui As Naturas aqui nesse pincel Em outro país É assim que da pra viajar por enquanto, né? Pela barriga Então até a próxima quinta Tchau! Ih, tô filmando Tchau.